de melhor que o ano passado. Para a coordenadora do AMA, toda a programação foi cumprida. Todas as atividades foram realizadas, tivemos pequenas alterações devido a alguns imprevistos que foram acontecendo, mas conseguimos cumprir a programação. O novo palco foi uma surpresa, mas acho que teve uma grande adesão, especialmente do público jovem, e acho que funcionou bem. Para o produtor José, ou Joe da Silva, os resultados conseguidos é mais uma prova de que o AMA veio para ficar. O ambiente se demonstra, uma pessoa se está aberta a muitos negócios, já há muitos profissionais arquistaristas que falam para vários grupos, se está falado de protocolo de acordo entre Cabo Verde e outros países, está muita coisa à volta de todo o exame ali, mas é preciso, não se espera mais um semana para não ver essa coisa concreta, concretiza definitivamente. Segundo Joe da Silva, o sucesso do AMA tem trazido novas exigências em termos de espaços para a realização de atividades e para acolhimento de estrangeiros. Muita pensa que é um ano que também tem ainda muito mais propósito dos artistas, também é difícil para nós escolher, também é esse ano que hoje não tem um problema justamente que está ligado ao nosso sucesso, quer dizer, o sucesso de AMA faz que nós não temos problema de hotel, para depois nós temos tudo lotado e não tive mesmo vários profissionais que tive de muda de hotel, saí de um bem para o outro, não tive que no último momento para buscar, às vezes, hotel fora de cidade, que é para não pôr pessoas, porque nunca se acha na cidade. A praia já tem que ter muito mais lugar de acolho de pessoas, porque justamente cada vez também tiga mais projetos tipo AMA, porque já não demonstra, mas não sabe fazer, então claramente que país também deve ser solicitado certamente para outros eventos, então é importante não ter hotelaria, maneira de receber pessoas com mais qualidade. A imprensa internacional esteve em peso no AMA, levando as boas novas aos quatro cantos do mundo. BBC World, Le Monde, RFI e RTP são apenas alguns. Nós estamos a fazer na RTP África um programa diário a acompanhar a Atlantic Music Expo e o Creole Jazz Festival. É importante para nós poder estarmos juntos de quem nos vê todos os dias e este evento, que junta aqui em Cabo Verde músicos e produtores de sítios tão diferentes do mundo, é fundamental estar também cá e acompanhar aquilo que se passa e é com enorme gosto que estamos aqui na cidade da praia. Segundo David Dias, Cabo Verde respira música. O apresentador da RTP diz ter ficado impressionado com o que viu. Para mim foi uma surpresa. Em cada rua, quase debaixo de cada pedra se descobre um talento. Toda a gente toca, toda a gente canta. É absolutamente fantástico descobrir como é que um arquipélago consegue ter tanto talento junto e daí percebemos, por isso é que há tantos Cabo Verdeanos espalhados pelo mundo, porque realmente o talento deles tinha que também ser espalhado e aí multiplicado noutros sítios. Para mim tem sido uma surpresa. O intercâmbio e a partilha de experiência entre cerca de meia centena de profissionais da comunicação social de países distintos é mais uma grande valia. Acho que é fundamental, não só na música, mas também para nós, pessoas da televisão e da rádio, podermos estar em contato com pessoas da América, do México, do Brasil, da Europa, para podermos perceber também como é que se trabalha e o que é que se pode fazer e o que é que eles acham, sobretudo, daquilo que nós também estamos a escutar. Porque todos temos dois ouvidos, mas ouvimos de maneira diferente muitas das vezes e percebemos um bocadinho aquilo que resulta, se calhar, na Europa e que, se calhar, no Brasil não resulta. E este intercâmbio, esta maneira de estar e de conversar, possibilita também para nós estarmos mais atentos àquilo que se vai passando. Ontem à noite, por exemplo, tivemos a conversa até a altas horas com dois produtores musicais de Los Angeles e com dois jornalistas europeus e estávamos num debate sobre que música atual que se faz em Cabo Verde e a sua importância, portanto, é muito importante estarmos neste intercâmbio de todos os níveis, na música, mas também no trabalho. Durante os três dias do AMA, milhares de flashes foram disparados, muitas imagens e sons captados e os caracteres tomaram conta dos jornais online e em papel e das redes sociais. Enfim, Cabo Verde esteve na boca do mundo. Os correntes de tal jornalista diariamente se mandam informação para fora e não te recebem também mensagens de fora, de acorregamento, pessoas te felicitam, pessoas te flamem, se te sigam através de internet, através de Facebook. Quer dizer, é muito valorizante para nós hoje porque o mundo inteiro está focado no nosso. O ministro da Cultura voltou a cantar a música de John Lennon no encerramento do Atlantic Music Expo para sublinhar a sua alegria pelo concretizar de mais um sonho. O público muito afinado, não fosse a grande maioria artistas e músicos, fez eco a voz do ministro Mário Lúcio cantando este clássico. Mário Lúcio cantando este clássico. Muitas coisas aconteceram, mas de uma fala o mundo a uma só voz. Construímos relações humanas. Quatro continentes couberam numa ilha. E o país que tem verde no apelido virou então um arquipélago arco-íris. Após três dias intensos, vários contactos foram realizados, parcerias nasceram, negócios foram rubricados e oportunidades criadas. O ministro Mário Lúcio acredita que com a União é possível sim transformar o mundo. Opinião partilhada pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Ulisses Correia e Silva. Para além da raça, para além das culturas, para além dos países, para além das religiões e para além da política. Nós estamos aqui unidos para celebrar a música. O presidente da República parabenizou a organização, em especial o ministro Mário Lúcio, pelo sucesso do AM que tem trazido o mundo para Cabo Verde. Eu diria que se o ministro Mário Lúcio tem razão em dizer que este país é um país do sonho e também um país da democracia, talvez mais singelamente, mais autenticamente, eu me socorreria mais uma vez, sou o reincidente nisso, das palavras de um poeta, de um grande poeta cavaliano, por sina, meu irmão, Mário Fonseca, que diz que, Cabo Verde, este país é uma música. Nós somos, sobretudo, o país da música. A AM vai na segunda edição, por tudo aquilo que leio, ouço e acompanho, tem sido um empreendimento de sucesso. Tem sido um empreendimento sonhador. O AM foi iniciado pelo Ministério da Cultura e produzido pela Harmonia, dirigida por José O. Jora Silva e pela Uomex. Para continuar a ser o sucesso, a proposta é que, em 2015, o Estado o entregar aos privados. Segundo o ministro Mário Lúcio, os privados têm a obrigação de continuar a obra sem qualquer espírito de dependência, mas também caberá ao Estado ser um parceiro essencial e ativo para que haja sustentabilidade. Com o cair do pano sobre o AM, abriu-se o caminho à sexta edição do Criol Jazz Festival com atuação de vários artistas. O Sandara está na terra, e o estudo é apenas o mesmo lugar. O chico, o moinho, a marana moinha inchada. O taxi, o pato na rua de esperança. Qual foi a resposta? O descobri que não estava na força. O trume triste, cobrido só com o nosso olho. Cripe e trame, não pode-me obrigar o foito na dos vitórios. O senhar no ar, que lhe é de mão lá. O arco e o esmal, o descurico que estava no mar. Onde se me envia, 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 onde se me envia. Onde se me envia.